Estou indo para uma vizinhança difícil. Preciso me preparar. Ei, quer alguma coisa? O que é isso? O que é isso? Volte, se precisar de mais alguma coisa. Racine está em Brandon Dock, se eu não tenho acesso ao CTOS de lá. Melhor hackear o centro de controle do Distrito Primeiro. Melhor hackear o centro de controle do Distrito Primeiro. Melhor me enrola. Melhor me enrola. Melhor me enrolar. Melhor me enrola. Tchau, tchau. Tchau. Que caralho. Tchau. 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 Que merda é essa? Ah! Ah! Achei ele! Ah! Ele está fugindo! Ah! Isso não está certo. Ah! ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que você tem quando você cruza um alce com um fantasma? Um caribu... O que é isso? 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 Só parecem a Segure o que sabe sobre a Nik. Raicin, vamos ver onde é isso. Te peguei, Robert Raicin. A CIDADE NO BRASIL Levantem-se. Para manter sua privacidade, para manter sua cidade fora das monges terroristas, ouça nosso alerta, prefeito Rushmore. Pergunta para nossa cidade, é uma dona desmilitarizada ou enfrenta as consequências. Mas você não. Pois é. Então estamos? Aham. Quer dizer que... Sim. Eu... Ah, eu... Polícia, indique a natureza de sua emergência. Ei, tem que enviar todos os policiais que puderam. Minha Esquadra, podemos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura do suspeito agora. Suspeito localizado. Eu vou bater nele, sejam preparados. A cidade precisa ficar mais em solidariedade. Onze pessoas me deram. A cidade foi muito alto. Vem com os veículos, agora! Vamos bater nele! Merda, foi assistido! Vale, encosta o veículo! Vamos avançar para a posição! Vou bater nele! A detiva... Isto... Vamos avançar! Ficou saída! Vamos... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Isso é besteira. Tchau. 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 Vamos aqui para ajudar, botaram uma batida nele. Bate nele! Bate nele! Estou bastante engraçado! Eu vou jogar esse cara para fora da vida. Ficou! Tchau, tchau. 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 Vamos com o carro para fora da estrada. Mantenha os olhos abertos. Onde ele foi? Mantenha os olhos abertos. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 Eu vou jogar ele para fora da pista. Procurem em toda parte. Alguém está vendo ele? Estamos chegando aí. Estamos perdendo nosso tempo. Ele fugiu. Não tenta me fuder ainda. Fui bem claro. Fique longe do Jackson. Pois é. Sobre isso. Um dos meus empregados ficou um pouco zeloso demais. Seu sobrinho não está no meu radar. Mas você saiu dos trilhos de novo. Põe a minha irmã no telefone. Olha só você. Acha mesmo que tenha algum controle por aqui? Você só vai falar com a Nikki quando tiver algo útil para me dar. Siga aquele endereço de IP e aí a gente conversa. Você só está me fazendo perder tempo agora. Damon me conhece muito bem. Sabe exatamente como vou reagir. Já devia estar planejando isso faz tempo. Ele sempre vai longe demais. Vai machucar a Nikki se não conseguir o que quer. Agora eu vou jogar o seu jogo. Eu vou seguir o endereço de IP. Encontrar um caminho através dele. E aí. 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 Pode deixar.